Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. A Prefeitura de Nova Friburgo, através da Secretaria Municipal de Saúde, abriu a vacinação de quinta dose contra a Covid para imunossuprimidos com mais de 18 anos e gestantes e puérperas imunossuprimidas também com mais de 18 anos. A equipe de imunização segue as orientações e recomendações do Ministério da Saúde. A quarta dose continua disponível para todas as idades, mas agora, adolescentes imunossuprimidos também podem receber a segunda dose de reforço. As terceiras, segundas e primeiras aplicações continuam sendo ofertadas. A imunização infantil também continua, nas salas de vacina das unidades básicas de saúde. Após o dia D do último sábado, dia 20, a campanha de multivacinação com conferência e atualização das cadernetas das crianças continua na próxima semana. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701 e também do telefone da Nova TV 2522-9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br O que é o nosso site? É o nosso site? O nosso site.